Jornal agora é sério, quer saber da minha vida? Vai na macumba. Ao lado do secretário de gestão, o senhor Alexandre Pontes. Alexandre, bom dia, tudo bem? Bom dia. Senhor Alexandre, a respeito daquelas fofocas que rondaram aí as redes sociais, a respeito do senhor ter colocado o cargo do senhor à disposição. Isso, peraí Alexandre, o cara caiu ali, mano. Que cara, hein. Não chegou aí, mano? Peraí, João. É, ele passou devagar, pô. Machucou aí, vim? Peraí, peraí, foi de pedra, né, que patinou. Como que tá fazendo o freio da frente, o borraqueiro... É, né? Não apertou o freio de trás, aí o freio o freio da frente. Machucou aí, ó, chegou a rasgar a calça aí, pô. Puxa o pezinho aí, puxa o pezinho. Puxa o pezinho aí, vim. Tá de boa, né? Não, não. Machucou, tá com gota de sangue aí, ó. Dá uma lavada ali, ó. Ó aqui o cotovelo. Dá uma lavada ali. Vai lá, filho. Tá beleza aí? Precisa de... Quer ir no hospital, não? Não, tá de boa? Falou. Vixe, mano, aí, ó. Tava bem na hora da entrevista aqui. Caramba. Opa. Vamos de novo, né? O que tu tá...